Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e a gente vai aqui para mais uma dica especial desta série de como criar uma casa próspera. Eu espero que você já tenha assistido todos os episódios anteriores porque tem uma construção, sim, é um caminho para você ir criando essa atmosfera de prosperidade na tua casa com ajustes bem simples que vão ter muito resultado. É uma união de elementos, de informações para que sim a tua casa se torne um ambiente realmente estimulante da prosperidade. A prosperidade em todos os sentidos, a prosperidade financeira, a prosperidade de saúde, a prosperidade nos relacionamentos. Sim, tudo isso é possível com esses ajustes e organização na sua casa. A sua casa é um reflexo do seu estado interno, do que você vive realmente dentro de ti e de maneira inversa a gente pode criar um ambiente externo, harmonizado e adequado para estimular dentro de nós essa produção de prosperidade, esse estímulo e o merecimento de acessar tudo o que é abundante. Não é mesmo? O universo está cheio de infinitas possibilidades, mas para acessar isso você precisa acreditar que é possível, que é merecedora. E é essa a ideia desta série, mostrar para você que tudo isso sim, é possível. Desde que você se coloque em movimento, trabalhe aí essa questão de merecimento a partir da sua casa e traga para você todas essas possibilidades. Eu espero que você já seja inscrita no canal, se não for, já deixa sua inscrição, ativa aqui os lembretes para ser acionado dos próximos vídeos e também deixa seu like e seu comentário. É muito importante para mim contribuir com você e saber se isso está sendo bom na sua vida, ok? E hoje eu vou falar muito sobre a questão das imagens. Uau! Que imagens? As imagens que estão distribuídas na sua casa. Como assim? É, muita gente às vezes nem percebe a presença de imagens estranhas em casa. Você é consciente de todas as informações que estão aí espalhadas pela sua casa? Tem um exercício muito, muito, muito bacana que a gente pode fazer para descobrir como que a gente pode melhorar as imagens da nossa casa. Às vezes a gente tem nas nossas paredes, e aí eu quero que você preste bem atenção nessa informação. Olha só! Às vezes a gente tem nas paredes quadros, fotos, né? Simples quadros, simples fotos que estão lá há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos ou até mais na mesma posição, no mesmo lugar, a mesma imagem. Aí eu te pergunto, quando é uma imagem passageira, que você coloca e tira, não tem problema. Agora, você deixar na sua casa uma foto há vinte anos, ou dez anos, cinco anos, é fato que ela vai emanar para o teu ambiente uma informação. E a informação é o que está impresso na foto. E aí eu te pergunto, o que estão impressos nas fotos ou nas imagens, nos quadros que estão distribuídos na sua casa. As paredes da casa falam sobre o acolhimento, sobre o abraçar, sobre o acolher. E aí, quando você coloca alguma informação, como quadros e imagens na sua parede, você está falando como que você tem a sua relação com esse acolhimento, como que você age neste momento, ou como você é nesta, nesse setor de acolher, de ser acolhida, de receber este acolhimento, até mesmo do receber a prosperidade. E aí você pode ter lá na sua casa, um quadro de uma pessoa sozinha, de uma pessoa sozinha no deserto, ou até mesmo uma foto de uma imagem de deserto, de um ambiente vazio, de um ambiente triste. Eu quero que você realmente olhe para o que você tem de imagens, imagens distribuídos pela sua casa. E observa qual é a informação daquela imagem. Não importa se é a foto de, por exemplo, é a sua foto. Aí eu quero que você olhe, ah, mas aquela foto é minha. Eu quero saber qual é a informação que a sua foto emana. Porque você pode ter uma foto sua que você olha e fala, nossa, eu estou feliz nessa foto. Não, eu estou triste nessa foto. Qual que é a informação que essa foto emana? Não é o tipo de foto, não é o tipo de imagem, mas é a informação emanada. Porque muita gente coloca as imagens pela beleza e tem muitas imagens que são belas, mas que transmitem uma informação negativa. Transmite informações de solidão, transmite informação de tristeza. Por mais que seja uma imagem artística bonita, muitas delas transmitem essas informações. É importantíssimo que você observe as imagens da sua casa com esse olhar crítico para a informação que ela emana. Ela deve ser uma informação que te estimule, que te deixe alegre, que te transmita realmente algo bom. E aí vocês vão ter que fazer um acordo entre toda a família para que todos concordem que essa imagem é boa, transmite informação boa, próspera, está dentro do que eu quero para a minha casa. Ela mostra, por exemplo, ambientes ricos ou ambientes pobres. Você tem que observar, se você está assistindo a esta série, é porque provavelmente a questão da prosperidade seja algo que você está buscando, certo? Porque é esse o objetivo aqui neste momento. E se você está buscando isso, você tem que observar na sua casa o que você vai imprimir para que isso esteja de acordo com o que você quer. Se em outro momento você não estiver buscando a prosperidade, isso é um fator tranquilo para você, e você está buscando relacionamento, então você vai estimular a questão do relacionamento. Mas nesse momento, falando especificamente sobre essa produção dessa vibração de prosperidade, você tem que emanar na sua casa informações visuais que vão estimular estes recursos prósperos dentro de nós. Lembra que lá atrás a gente já deu uma dica muito importante sobre o dourado? Que eu até já mostrei aqui para vocês. Então, você pode além do dourado, colocar essas informações, uma imagem dos seus sonhos, uma imagem da viagem que você deseja fazer. Lembra, você já deve ter visto por aí falando sobre o quadro dos sonhos, para você colocar lá todos numa agenda ou num quadro mesmo todos os seus sonhos. Para quê? Para criar gatilhos mentais na sua lembrança que vão estimular o seu pensamento consciente e inconsciente, que isso de certa forma será emanado para o universo. O universo vai falar, uau, essa pessoa acredita nisso, ela quer isso. Então, volta para ela as possibilidades e as probabilidades de alcançar aquilo com mais facilidade. Voltamos para aquela frase, o universo só dá mais do mesmo. É o que tu emana que vai te voltar. Então, olhe e observe todas as imagens da sua casa. Fotos, quadros, objetos. Os objetos que estão lá estimulam a riqueza ou estimulam a escassez, a falta? Pensa comigo, faz uma varredura lá na sua casa. E não quer dizer, olha só, não quer dizer que você já tenha que ser próspero para conseguir. Mas você pode dentro da sua casa, dentro das suas possibilidades, sempre ir escolhendo deixar lá visível o que é mais agradável, mais próspero para você. Para você começar a sair desse momento e ir para uma próxima fase. E se você já tem algo, você pode melhorar ainda mais. Tudo é uma caminhada. E essas dicas você pode usar em qualquer estágio da sua caminhada. Traga para a tua casa esse estímulo visual, mais este, né? Mais esse estímulo visual. Porque todo esse processo é de estimular isso. A gente está trabalhando muito neste, criar um ambiente para estimular em nós, acreditamos, merecemos, sentimos, vibramos, consequentemente, atraímos. Essa é a ideia fundamental. Concorda comigo? Já concordou? Então já deu seu like, não é mesmo? Muito bem. Então vai lá, olha na sua casa, faz essa triagem, escolhe as imagens que você quer, escolhe a sensação que você quer transmitir. Eu trouxe aqui um exemplo da minha foto, que eu sou apaixonada, de eu com as minhas pequenas, em um momento, aqui do dia das mães, em que nós fizemos um bolo juntas. E foi um momento, uma recordação muito maravilhosa. Então, esse tipo de recordação é o que eu quero ter na minha casa também. Então, coloca na tua casa aí fotos, imagens do que você realmente quer lembrar. Não deixe que estímulos negativos estejam sobre o seu olhar. Coloque sempre essa vibração de amor, do que você realmente quer mais, do que você realmente quer estimular na sua casa. E isso vai criando aquela atmosfera próspera, aquela atmosfera de é possível, e isso vai retornar para você, de alguma forma. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu te encontro, então, no próximo vídeo, que tem mais dicas. Vamos utilizar alguns elementos aqui, para eu te ensinar outros truques, para ir trazendo para tua casa essa prosperidade, que é o nosso objetivo aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau.